Alô galera, canal Pescadores e Ação, Jangada, um bom dia a todos, que Deus proteja a todos também. Estamos aqui, acabamos de afundir agora na pescaria agora, nesse minuto nós vamos afundir, nós estamos aqui para pegar sardinha, que é o espieto, nós usamos, sete ozol, para pegar sardinha, mas até agora ainda não apareceu. E eu quero mandar um alô aqui, o João Alves, lá de Belém do Pará. Um abraço aí, meu irmão, se inscreva no canal aí, vizinho, que Deus lhe abençoe aí. E o Paulo Maranhão. Siga o canal lá, segue o canal lá que vai dar certo. Um abraço aí para o Maranhão. Um abraço aí, meu irmão, fala o Maranhão aí, um alô aí, meu irmão, para você e sua família aí também, que Deus lhe abençoe. Viu? E eu quero mandar um alô aí também. O Mestre Jeremil, Mestre Jeremil, aí Mestre Jeremil, seu alô aí já está mandado aí, E o Mestre Jeremil, foi comprado aí, mas até aí foi mandado. E para o seu esposo em Jalúcio, um alô, Dano Jalúcio. Assista o canal e segue lá, viu? Para tudo certo. O Hermilton, filho do Mestre Jeremil também, o Hermilton. O Nilo, Mestre Nilo. Um abraço aí para a Cailana aí, filho do Nilo. E para a minha seguidora, filho do nosso filho, a Cailane. A Cailane, um abraço, Cailane. Que Deus lhe proteja aí, que lhe ilumine, minha filha, viu? Um abraço aí. Nós estamos de volta aí, galera. Na verdade, nós estaremos de volta aí, mostrando qualquer coisa aí, galera. Aproveitar aqui, galera, eu vou mandar aqui um abraço aqui para a minha sogra também, a Maria Pequena. Meu irmão aqui, o Geraldo aqui, está mandando um abraço aqui para a sogra dele. A Maria Pequena aí, a Maria Pequena. E o Chico... Chico... Carabina. Chico Carabina. E o neto dele, o Lucas. O alô aí, o meu irmão aí, o Francisco. O Francisco e para toda a família dele. Que Deus lhe proteja aí, irmão. Você e o seu trabalho aí também. Valeu, galera. Vamos de volta aí, galera. Usa essa boia por cima d'água. Qualquer passagem vai ficar por cima d'água. Vai parar d'água, né? Agora limpo mais o outro, ó. Feche peixou, galera, viu? Mas eu estou achando que pode ser a bicuda, viu, beijo? Parece no caminho do pinto também, hein? Vou tirar boia? Parece ser no pego, não é possível ver. Olha, galera, hoje o vento aí, ó. O vento hoje é bom, é? Caralho, vida aí, hoje o vento. Fugiu um companheiro aí, ó. Pra vocês verem aí, ó. Ele vem pra cá também. Tá usando vocês aqui. É o papinha, mexe papinha. Vou lavar ela aí pra fumar pra perto de nós aí. Mexe papinha. Olha aí, galera. É um serra grande, galera. É um serra grande. Eu tô farol aqui. É um serra grande. Apareceu aí? Um sororó. Isso quando nós achamos pelo meio, sabe, galera? Vocês vão ver aí. Se Deus quiser, já dá certo. Aí você pega esse peixe aqui. Valor aí pro bacana, viu? Marco bacana. Ganha aí, Marco bacana, meu chapa. Tô sabendo que você tá bem. Meu seguidor tá bem. Valor aí pra você aí, meu chapa. Pra todos os seguidores do canal. Bom dia a todos. Uma boa sexta-feira. Abençoada pra todos. Né? Mais um dia de batalha hoje, né? Aí, galera. O peixe botou o farol, ó. É um sororó, cara. Mandou a chapa pelo meio, pessoal. Serra grande. Vem pra cá, as bicheiras aí, mano. É um serra. Mas pra serra é pra cavalo. Tá achando que esse peixe é... É cavalo, meu chapa. A bico muda, não, mano. É, não, meu chapa também. É perfeito. Vem pro bichero. Tá certo. Vou filmar o peixe aí pra recada. Tá certo. Váram já quatro peixes. Quatro peixes. Eu lasquei foi o dedo já que pegou por fora da ardendeira aqui. Lascou foi o dedo. Chopeou o... Chopeou o congote dele, viu? Cacho. É um peixe pelo meio. É um peixe trabalhoso, galera. Chopeou o peixe, ó. Dá pra cá o cheiro. Ó aí, galera, ó. Como eu disse pra vocês, ó. Coisa bonita medonha, galera, ó. Que é a chamada boca de jarro, sororoca. Graças a Deus, meu Jesus. Mantenha aí, mantenha aí, bico. Galera, vem aí, galera. Vê esse minuto, ele tá vivo, galera. Três quilos, quatro quilos de serra, galera, ó. Já, já nós estaremos de volta aí, galera. Mostrando mais alguma coisa aí. Aí, galera. Graças a Deus os peixes aparecendo aí, galera. Devagarzinho, ó. Pega esse serra aqui já, ó. Aí, galera. Devagarzinho o peixe aparecendo. Passa pra, ó. Ó, força aqui, ó. Vem, vem. Vem lá, tuas pontas, galera. Vem lá, tuas pontas, galera. Vem lá, tuas pontas, galera. Vem lá, galera. Vem lá, galera. Tampas, tá vantosa. Vem lá. Vem lá, galera. o 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